Entrega a garrinha, recebe o ponteiro, vai fechando, bateu o Hopkins, entra na área, atenção, bateu o segundo, cruza para trás, entra Pelé, tira do goleiro, consegue desmandar a boca do arco quando ele viajar, desmandando para fora. Jogada sensacional de Pelé de letra, prepara-se de sorte para a punição do lance manual, toma posição de sorte, ainda não cobrou, no prolongamento da grande área contrária fez um passe até Mazola, corta a power, Hopkins comete toque, não é assinalado e o árbitro assinala tiro de fundo favorável na equipe do país ligado, marcou lateral, cobra de sorte para Mazola, Mazola pela ponta direita, puxa o centro até Didi, cabeceia para Mazola, para Pelé, atirou Pelé! Gol do Brasil, Pelé! E o lance lateral, e o lance lateral bem cobrado por desordinação, gol brasileiro, decorrido os 25 minutos de luta, gol do Brasil, Pelé! Gol do Brasil, Pelé, aos 25 minutos da etapa final, Didi lançou Pelé, Pelé controlou no peito, livrou-se no adversário, com uma calma impressionante, colocou a pelota, rasteiro, do lado direito de Kelsen, defesa, Brasil 1x0, Pelé!